Se empuxa, Bodão. Que abuso foi esse, hein? Abuso? Não, eu só tentei assim... Tentou me agarrar. Tentou me agarrar sim. Como é que é? Fiz. Repeat, please. O que você falou, Tuquinha? É isso que você ouviu. O seu cabritinho veio todo serelé pra cima de mim. Safado. Bodão, você tentou agarrar a Tuca? Não. Claro que não. Tentou sim, Bodão. Só não agarrou porque eu não deixei. Aham. É porque eu achei que você tava fio também, entendeu? Tuca, eu fui dar uma bita... Eu afim de você? De onde você tirou isso, Bodão? Ah, do jeito que eu te xinco, você deve achar que eu tô afim de você, né? Ah, entendi. Do jeito que eu te soco. É charme, né? Fica calma, você postura, postura, tá bom? Ah, mulher gorila, eu, hein? Mulher gorila? Você que é um bode sarmento, cheio de piolho, de tartaruga. E a sua Priscilina, esqueceu dela? Não. Não. Claro que não, imagina. É que, assim, eu só achei que... Que a Priscilina não queria mais... Nada que eu... Não, não, e achou certo, Bodão. Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Imagina, eu, Priscilina Bittencourt, ia perder o meu tempo com esse fó de maco esvaiado, mal acabado? Eu, hein? Não, eu devo ter surtado, né? Você viu uma belisca, tuca, minha belisca. Tá bom. Ai! É, você surtou e eu perdi a fome. Vou subir, porque esse povo é muito louco. Toma banho, tô indo pro colégio. Também vou trocar de roupa. Porque esse ambiente aqui tá fedendo a bote. Desgusto. Finalmente, finalmente, você e o André ficaram, prima. Isso, eu não tô com ninguém. Não, amiga, tava na cara, né? Eu já sabia. Aquela implicância toda, aquilo lá, só podia terminar em quê? Beijo na boca! Mas vai, me conta, foi bom? Foi mais que bom. Foi mágico. Quando ele me beijou, eu senti como se eu estivesse sonhando, flutuando. Senti uma coisa que eu nunca senti por ninguém. Vem cá, priminha. Será que eu tô muito enganada ou... Você tá apaixonada? Peraí, né? Se você tá apaixonada já é demais. Como assim, Vivi? Ah, tá bom, tudo bem. Ficar com gatinho, bonitinho, gente boa. Mas para por aí, né? Peraí, Vivi, que papo brabo é esse? Estoca, né, Cissa? O cara é moza e ninguém. E ainda por cima mora na favela. Ai, Vivi. Comentário, mas nada a ver, cara. Não sou nada a ver mesmo. E daí que o André é pobre? Eu não me importo com isso, tá? Não me importo que ele é trabalhador, honesto e tem caráter. É verdade. E ainda por cima ele é um gato. Nossa senhora, eu tenho que concordar. Ele é um gato. Então, você quer mais o quê? Eu? Eu quero muito mais, gente. Ó. Bom, mas isso não vem ao caso. Eu quero saber, tintinho por tintinho, como é que aconteceu. Vai, me conta. Tá, tá. Eu deixava no pagode. E aí começou a tocar a música, vamos fugir. Ele começou a tocar a música, vamos fugir. Ah, moleque safado. Eu sabia que você ia, Marcelo, e eu ia acabar ficando, irmão. Cara, a menina é show, brother. Tu acredita que ela curtiu a velha do meu lado lá no pagode? E você nem ia ir pro pagode, né? Só prestou atenção no filézinho. É, mas é mesmo. Ah, meu velho. E o beijo? O que que é isso? Coisa de louco, irmão. Tô com vontade de parar de beijar lá nunca. Ih, o fiel tá gamadinho, né? Mas, ó, rapaz, é segredo, hein? Não vai sair espanando por aí que eu tô ficando com a Marcela. Ih, qual foi? Vamos tocar o namoro no sapatinho por catequeta. Deve alguma coisa a alguém? Não, tá maluco, né? A hora é que ainda não rolou o termo namoro, né? Parada, sabe qual é? Não quero que ela fique pensando que eu tô tirando onda, que eu tô ficando com ela, sabe qual é? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou ficar na minha. Mas aí, ó, investe nessa mina que eu tenho certeza que vocês formam um belo casal. Deixa eu te falar. Eu tenho a mesma certeza. Ah, moleque. Tenho certeza sim, homem. A Tuca passou a noite inteira em ouvir o seu CD Levanta a Bola. O mesmo que deixou a Priscila encabritada por você. E por que a Priscila ficou tão apaixonada por mim e a Tuca nem me deu bola? Ah, sei lá. Vai ver que a cabeça da louraça Beuzebú é mais fraquinha. Tanto é que foi só ela ouvir o CD de detonação que terminou com você. Ah, não sei não, hein. Sabe não o quê, bode? Ué, e se a Priscila terminou comigo só porque eu fui beijar a Tuca? Dá uma beijar aqui. É? Então pode ser, viu? Mas se foi por isso, a louraça Beuzebú gostava mesmo do ser. Com certeza. Mas vamos combinar, vamos combinar aqui. Eu, você, você e eu, assim. Você não acha que eu tenho minhas predicadas? Bodão aqui? Corpinho ensarado? Esses carros da arredondade? O senhor de verbo? Bom, que tem gosto pra tudo, isso tem, né? Então deve ter pra bode também. E ó, é melhor as cabritas se preparando que o bode tá solto, solto.